Vamos ver aqui, estregando a armadura dos mortos. Cara, eu nem lembro se eu cosmei ele. Beleza, ele tá com esses cosmo aí, não sei se presta não. O cara já veio com... Com o Ixi ali, ó. Ixi Orfeu, rebentando, nós. Aí o problema é... O Orfeu vai ficar atacando a armadura, né, velho? Noi, o cara é Odiseus, mas quem usa o Odiseu sou eu. Bacana. Isso aqui foi tudo estratégia, na verdade, pro meu Shiryu aplicar o shieldzinho, né, no... Nossa amiga aqui, ó. Ah, já vou acertar esse Tanatsu, ó. Ele já gastou escondido dele mesmo. Vamos lá. Vamos ver se ele não tá aplicando o shield. Ah, ele não tá aplicando o shield, é, Shiryu com... Com o bug não vai dar certo não, né. O Shiryu perdeu seu CR ali, né. Então vamos atacar aqui. Então vamos engolir o Tanatsu dele. Engolimos o Tanatsu, cara. Isso é muito foda. Ah, faleceu, cara. Nossa senhora, esse Mio aí vai acordar nunca. E detalhe, né, eu cancelei o Zodio do Tanatsu meu também, né. Já acabou, Kazarin. A gente tá na conta principal já. Não tem Obato, inclusive. Ó, o olho ainda tá no Tanatsu, né, aqui, ó. Chique. Ah, velho, vamos dar parabéns que o cara conseguiu ganhar de uma armadura dos mortos, né, velho. Dá pra qualquer um ganhar de armadura dos mortos não, né. É, não foi dessa vez por causa do Shiryu. O Shiryu flopou o time. Vamos botar a culpa em outros personagens aí. É, mas pode jogar, cara. Pra você vencer rápido aí que eu tô com pressa. Nossa, ele não devolveu ainda o Tanatsu. Não devolveu. Devolveu agora. Quebrou a armadura. Foda, né, velho. Eu quero quebrar a armadura. É só que o Xion, ele é só por dois ataques, né, velho. A rodada a dois do Xion já nem... Faz diferença mais, né. A Juni é eternamente, enquanto ninguém controlar ela, né. Tem lutas que você ganha só de ter uma Juni no Saoro, que o inimigo não consegue causar dano em você. Olha lá, se ele tivesse dado o ataque de três hits aqui, Tinha grande chance do meu Orfeu já comer... Nem jogar na vez dele. Só com a Aldeba devolvendo dano nele. Com a Juni já iria proteger. Mas ele quis deixar pro Miro Divino, então tudo bem, né. Ah, deixa eu pensar. Deixa eu ver quem que eu protejo aqui. Vou proteger o Orfeu. Agora vai ser a Estratégia Master, hein. Vamos ver quem que ele vai sugar ali. É eu dar o meu acerto de status no Xion Divino. Cara, se acertar o acerto de status no Xion Divino, vai ser... Perfeito. Ih, tá com o tiro bugado aí, ó. E nem esconde o Orfeu, né. Já faleceu. Já faleceu. Ué, como assim, véi? Ué, já tá jogando o Milo do cara, véi. Ih, essa Armadura dos Móveis tá super lenta, hein. Olha de que esse cara. É de Quimera, hein. Vai tankar não, hein. Vai tankar não, hein. Beleza, vamos continuar aqui, ó. Dei aquela engolida. Na verdade, devia ser mais interessante que eu pegasse o cano, né. Mas enfim. Vamos dar o revive aqui. Pô, não tem ninguém pra atacar aqui, véi. Que bosta de... Que luta é essa? Ninguém pra atacar. Ó, o que eu vou perder porque não tem como fazer o Milo aparecer. Ah, não. Na verdade, Demisplay, né. Poderia ter feito aqui, ó. Ter usado a Saori pra fazer ele aparecer. Mas viajei no Maonese. Ó, o Shun voltou, hein. O Shun voltou, hein. Não, na verdade, não tô escondendo aqui. Ele vai falecer o Tanaka. Olha, ele não foi no Tanaka. Que loucura. Ó, vamos aqui, ó. Finalizar aqui. Será que eu finalizo aqui? Ó, vamos lá. Dá esse ataque cabuloso. Vou dar um ataque em ar aqui. E a armadura dos mortos vai salvar a gente. O monstro aqui. Ah! Que que é isso, gente? Que que é isso, hein? Ó, se o Kano acertar a gente ali, ó. Depois. Não foi? Não foi. Beleza. Ela não pode anular o dano, né. Aí é roubado. Aí, ó. Cara, ganhamos. E a armadura dos mortos, velho. Ganhamos de armadura dos mortos, velho. Caramba, velho. Isso você só vê na live do Nen. Só vê na live do Nen. Ah, que time mais horrível é esse. É outra vibe, é outra vibe. É outra vibe. Então, juro, não tô colocando o Aldeba? Ah, nem sei por que eu não tô colocando o Aldeba. Porque eu já tô com o Shonsapuri. Sei lá, por que eu não tô colocando o Aldeba. É que eu tenho que montar a comp, né. Eu tô com as comps zeradas. Montar uma comp do zero em um minuto é foda. Ah, sim, não. Mas, saca de boa. Tô titanato aqui também. Olha, ele já gastou aqui a time de Japhrodite dele. Eu já posso marcar o Thanatos dele aqui, né. Aí na próxima rodada, meu Thanatos já elimina o Thanatos dele. Quer dizer, depende, né. E se ele silenciar meu Thanatos? Foda-se, a gente vai assim. Qualquer coisa eu uso a proteção aqui. Sei lá, o que eu faço também. Cara, ué, por que esse dano todo, hein? Tão doido, cara. Dano é esse aí na Saori. Tá bom, Garantia aqui, ó. Nossa, ô, Armador imbecil. Aqui ela tá com um banco, né, de acerto de status. Agora já flopou, né. É só ele mudar o shieldzinho ali. A gente revive aqui o Thanatos também. Beleza, e... Ah, não. É que eu queria usar aqui, ó. As duas vezes aqui, aí ia arrebentar ele, mas... E a fila não tá muito favorável pra mim não, né. Aí, ó, Pegas, ó. Acompanhando os dois ao mesmo tempo, é da hora. Ah, nem arrancou tudo, beleza. Olha que delícia que fez isso, ó. Quer dizer, delícia que fez isso, não. Tô viajando. Esse Milo tá aparecendo? Tá aparecendo. Vamos eliminar esse Milo. O bom que se ele atacar aqui o Thanatos, eu ainda vou reviver, né. E vou ter mais uma jogada ainda. Fechou, palma aí, ó, metalhadora. Isso aí, arrebenta, arrebenta. Vamos lá, engolir o Thanatos aqui, ó. Palma aí, ó, Thanatos engolido. O cara tem um Kiki, velho. Agora que eu tô vendo que tá usando o Kiki, velho. Fala sério, tô enfrentando o Kiki, que absurdo. Aqui, né, galera. Tô ligado. Tô ligado. Agora o Thanatos não volta mais pra luta. E a gente vai ter esse rombado desse carinha aqui, arrebentando a gente. A gente vai proteger o nosso amigo aqui, ó. Vou ativar aqui só pra ativar a simbiose mais rápido. É mesmo, hein, Dava. Quebrou o escudo, hein, Kazarin. Não, é mesmo, hein. Ah, mas enfim, a gente vai quebrar aí agora, ó. Arrebenta, arrebenta. Eu tava até esquecendo que o meu Thanatos, ele quebra o escudo. Toma aí, ó. Ele não aplica o Zoi porque ele tá no outro, né. Vamos diminuir a defesa. Ataque físico de ninguém. Vamos curar aqui. Já, já, tá na desvolta. Já, já, tá na desvolta. Usa a dente do Xion, usa o Kiki ainda. A gente não sabe o que ele tem, né. Fica desmerecendo. Vai aqui, ó. Olha quem que voltou aí, ó. Olha quem que voltou. Marcado. Vai dar ataque em N'ara, arrebentando a gente. Vamos lá, toma aí, ó. Vai encher barrinha também, não. Vai dar ataque 2 sem barrinha. Fechou, fio. Armadura dos Mortos aí, ó. Cara, mito. Armadura dos Mortos. Fio. Armadura dos Mortos é sucesso. 5 lutas dos Vitória por 4 lutas dos Vitória. Não sei. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto